1, 2, 3, 4 É o Plata e voguete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vai, vai com o bumbum, tam, tam, tam Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vai, vai com o bumbum, tam, tam DJ Soukish O trem do bumbum, tam, 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 tam Tão, tam, 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 tam Atende, fica a mente falando o Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai!